Pica-pau, bico de marfim, a espécie que inspirou um dos desenhos mais famosos do mundo, foi declarado como extinta infelizmente. A notícia oficial dos Estados Unidos, país de origem do pássaro. Mas se o canal não é sobre meio ambiente, por qual motivo você tem o assunto? Bem, é que no vídeo de hoje eu vou contar a vocês a história da animação, a origem do desenho pica-pau. O pica-pau foi criado em 1940 pelo cartunista Walter Lenz e seu desenhista Ben Hathaway, que mais tarde seria um dos responsáveis por dar voz ao personagem. Mas a ideia surgiu da esposa de Walter, Grace Stenzel, que sugeriu um pica-pau em desenho animado. Porém, não surgiu do nada essa sugestão. É que quando Grace e Lee se casaram, o casal alugou um chalé e o pica-pau irritante não parava de picar na madeira do quarto em que eles estavam. E não parou por aí. Além de não conseguir dormir, ele fez furo no telhado fazendo a chuva entrar, acabando de vez com a noite especial. A primeira vez que pica-pau surgiu na TV foi em um dos episódios do desenho Andy Panda, outra produção de lentes, e acabou ofuscando o personagem e roubando a cena. O sucesso foi tanto que pica-pau foi um dos poucos desenhos animados que conseguiu uma estrela na Calçada da Fama. E você, qual episódio de pica-pau é o seu preferido? Deixe aqui nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.